Como Podes Deixar Jesus Cristo te ama demais Tu que estás a sofrer, vive em um mundo sem paz E detém teu prazer em tantas coisas banais Sei que andas vagar, meio à escuridão Tua vida é sem paz, teu viver é em vão Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor Cristo vai refazer, tua paz devolver Sei que Ele te ama demais Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor Cristo vai refazer, tua paz devolver Sei que Ele te ama demais Com aflito tu estás e opresso em dor Não me buscas jamais e não queres o amor Foi por ti que eu morri, maior preço paguei Foi por ti que minha vida entreguei Se tu queres sentir este imenso amor Deixes logo fluir no teu interior Sei que podes deixar a velha vida então Este amor te dará, teu amor Este amor te trará, o completo perdão Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor Cristo vai refazer, tua paz devolver Sei que Ele te ama demais Sei que Ele te ama demais Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor Cristo vai refazer, tua paz devolver Sei que Ele te ama demais Amém